Fique com a gente em A Força do Agro, Brasil que dá certo. Compartilhe essa live, dê seu like, assim ganhamos engajamento e alcançamos o maior número de pessoas. Afinal, informação com credibilidade tem que ser passada adiante. Hoje vamos falar de agricultura familiar. E com a gente, Gesmar Rosa dos Santos, que é pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Seja muito bem-vindo, Gesmar. Olá, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E também Edivaldo Luiz de Oliveira, que é diretor-geral da Associação Terceira Via. Seja bem-vindo, Edivaldo. Olá, muito agradecido pelo convite e estamos aqui à disposição. É isso aí, olha só. E segundo o Anuário Estatístico da Agricultura Familiar 2023, a agricultura familiar brasileira é a oitava maior produtora de alimentos do mundo. 25 de julho é o Dia Internacional da Agricultura Familiar. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, em 2014. Gesmar, a agricultura familiar é constituída por até quatro módulos fiscais. Uma unidade de medidas em hectares, que varia entre os municípios. Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. E cada módulo varia de 20, 100 hectares na Amazônia. Por exemplo, pode ser de até 440 hectares. É sim, com certeza. Para certas atividades, a gente pode chamar que 400 hectares na Amazônia, né, seria um grande tamanho de área, comparando com padrões internacionais, inclusive. O COC, nesse caso da Amazônia, lembrando que 80% pela lei tem que ser guardado como unidade de preservação. Então, tem a cumprir a legislação, o Código Florestal, então ele pode utilizar lá 20% disso. Então, baixa para 80. Aqui, você vai para o sul, ou algumas cidades do sudeste, você fica só com uma área de 15, 20, 25 hectares para essa agricultura familiar nesses quatro módulos. E o outro padrão para definir a agricultura familiar, no caso do Brasil, é o tamanho, né, pode ter um limite, que ele pode ser variado. Mão de obra, predominantemente familiar. E a gestão dos negócios por propriedade residente, né, O proprietário tem que ser residente na terra e tem que ser o gestor da propriedade. Nós temos um percentual muito grande de agricultura familiar em todo o Brasil, né, São mais de 70% dos agricultores familiares, E bem distribuído em todas as regiões, E cumpre um papel fundamental para a alimentação, Para o sustento das próprias famílias e para a venda de, principalmente, Hortifrutos grangeiros e uma série de produtos consumidos na mesa dos brasileiros. Ora, Edivaldo, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, O mais recente do IBGE, A atividade emprega mais de 10 milhões de pessoas, Sendo responsável por quase 70% da mão de obra agropecuária. O que é a terceira via? O que é a terceira via? Qual o objetivo da associação? Tá, é... Realmente, assim, a atuação da questão da agricultura familiar, Ela deve ser enxergada, acima de tudo, Como uma questão de soberania nacional. Ela tem uma importância enorme para a questão de regulação de preços, Também, e no controle da oferta de alimentos, Também, para a maioria da população, Que chega à mesa, a maioria da população brasileira. E tem alguns componentes, Também, sobre a agricultura familiar, Que ela trabalha com muita diversificação de culturas. Então, ela acaba contribuindo muito com a própria atividade, Com a questão ambiental, Com a questão de diversidade de alimentos e tal. Bom, como que a gente tem trabalhado nesse sentido? A Associação Terceira Via, ela tem aí 22 anos de atuação. É uma entidade ambientalista, Que atua principalmente na questão, Na causa do combate à fome e as desigualdades sociais. Então, a gente tem trabalhado muito no apoio à agricultura familiar, E na promoção, assim, das economias locais, Junto às comunidades e tudo mais. E dentro dessa linha de atuação, A agricultura familiar, Ela permite um tipo de trabalho, Muito, porque, assim, O apoio, tanto na produção, Quanto na comercialização, Às vezes, um pequeno detalhe técnico, Contribui muito ali nos sistemas produtivos dos agricultores, Na questão da qualidade e tudo. E como ela, como foi falado, Ela tem uma diversidade de... É característica dela, né? A própria diversidade de culturas. Então, isso acaba trabalhando com a questão ambiental, né? Ele favorece a questão ambiental, Favorece a economia local, A alimentação escolar, As feiras locais, E tudo que acontece no meio rural, Ele automaticamente, ele transfere Para a economia urbana. Então, acaba sendo favorecido o quê? O comércio e toda a economia local ali com as comunidades. E é dessa maneira que a gente vem, Já há 22 anos, trabalhando. Gesmar, a agricultura familiar, Ela é responsável por 40% da renda da população Economicamente remunerada no campo. Você já falou no início, Que um dos critérios é empregar a mão de obra familiar, né? Mas mesmo assim, o proprietário ou o produtor pode contratar funcionários Para ajudar na produção, né? É sim, ele... Esse é um debate que tem acontecido no Brasil, Porque, a rigor, quando foi estabelecido O conceito de agricultura familiar aqui, Tomamos medidas diferentes de outros países. Outros países, para você ser enquadrado como agricultor familiar, Que normalmente os países falam pequena agricultura, Aí determina pela geração de renda anual. No Brasil, a gente começou a definir Que teria que ser toda a mão de obra empregada. Depois o debate evoluiu para, predominantemente, A mão de obra também familiar empregada no estabelecimento. Isso é importante, Gera renda no seio da família. Em alguns momentos, tem gerado algumas... A pesquisa indica, né? Vários pesquisadores, Que é necessário ele contratar alguma mão de obra. Mesmo que seja temporário, Mesmo que seja para cultivos específicos, E é importante que a legislação permita isso. Então, atualmente já é permitido, Tem uma certa limitação, Mas é importante. A geração de renda que você mencionou, De 40% da mão de obra economicamente ativa, Essa renda, ela pode ser até maior, tá? E a população também remunerada, Ou seja, que tem a sua renda extraída do campo, Ela pode ser maior. Se a gente sair desse período, Igual foi a seca, a grande seca no Nordeste, Que o censo captou, Então esse número, ele vem diminuído Pelo efeito da seca. Se você considera um ano, Que tem um período normal de chuvas, E as colhetas acontecem normalmente, Ou quase normalmente, Essa renda atraída do campo, E também o número de pessoas Que tem a maior renda do campo, Aumentam, tá? Então assim, a gente tem mais questões positivas. E como o João falou, Acho que é importante, Essa questão do papel da agricultura familiar, Na diversidade. Então assim, No alimento diário que nós consumimos, É necessário ter mais mão de obra, Para manusear verduras, frutas, legumes. Então assim, o papel, Para a segurança alimentar, O Brasil está na frente de muitos países, Porque nós ainda temos Um grande número de pessoas na agricultura, De natureza familiar, De natureza pequena, Mas que tem um papel muito forte, E que consegue sobreviver, Com renda da terra, Aliada com renda externa. Muitos países, A maioria dos países desenvolvidos, Já diminuiu drasticamente, O seu pequeno agricultor, E agora está com dificuldade, Inclusive de mão de obra, Para trocar suas lavouras, Mesmo com o aumento da tecnologia. Então esse fator é importante. E o último, É que a multifuncionalidade do agricultor, Então ele, E é do estabelecimento. Então o agricultor, Ele pode trabalhar em outras atividades, Por exemplo, Na entre safra, Onde não tem duas ou três safras. E ele reside, E se for uma boa infraestrutura, Ele pode ir para a cidade, Se deslocar, voltar, E isso é importante também, Para que ele tenha estímulo, Para continuar a sua atividade. Edivaldo, A agricultura familiar Representa 77% Dos estabelecimentos agropecuários, E ocupam apenas 23% das terras. Tem um bom número aí, Apesar de que os números, Às vezes, Não são tão precisos, Dependendo da fonte, Varia um pouco, Mas a agricultura familiar Representa boa parte Do nosso agro, E ocupa menos área, Produz mais e menos área. Exato. Sobre a questão da, Da questão do, Da dimensão territorial, Ela é o maior número De estabelecimentos, Mas é a menor taxa, Mas é a menor ocupação territorial, Por conta do seu tamanho, Peculiar, Dentro desses módulos Que são menores, Para voltados à agricultura familiar, Produtivos. Então, Ela tem uma diversidade maior De estabelecimentos, Maior empregabilidade, Com um menor número De espaço territorial, Nesse sentido. E isso, Isso tem um papel Muito importante Na questão social e ambiental, Tanto na questão De geração de emprego, Geração de renda, Fortalecimento das economias, Então, E menos nocivo, A questão, Da questão ambiental. Então, Existe aí um trabalho Imenso a ser trabalhado Junto com a agricultura familiar, No que diz a extensão rural, Principalmente. Fazemos um jornalismo independente, Para isso contamos com parceiros, A sua audiência é muito importante Para nós, Fique com a gente, Nós vamos a um rápido intervalo E já voltamos. Olha só, Dica importante Para você Que sofre com dores crônicas No corpo, Tem artrite, Atrose, Reumatismo, Fibromialgia, Inflamação ou desgaste Nas articulações, Provavelmente está cansado De sentir dores, Quer aproveitar melhor a vida Sem dores? Preste atenção Neste recado Ah, eu tenho uma vida Muito corrida Do cinema para o teatro, Dos shows para os estúdios Algum tempo atrás Comecei a me sentir Muito cansada Primeiro eu achei Que era só um mal estar Depois vieram dores Nas costas, Nos braços, Nas pernas Eu estava assistindo televisão E um comercial Me chamou a atenção Era sobre um produto 100% natural Passei a tomar o Aura Pronobis Da Vitae Gold Antes das refeições Logo nos primeiros dias Eu senti diferença Aquele peso nas pernas, Nos braços Foi aliviando totalmente Hoje a minha concentração E energia aumentaram 100% Viram só? E não é só a Lucinha Tem telespectadores nossos Renata Que mandam mensagens Relatando melhora Já nos primeiros dias E você aí Quer ter esse auxílio poderoso Contra as dores no corpo? Você precisa conhecer O Aura Pronobis Da Vitae Gold Seja muito bem-vinda Renata Obrigada Joyce É isso mesmo Além de combater As dores no corpo O Aura Pronobis Auxilia no combate A diabetes Pressão alta Colesterol E além de tudo O Aura Pronobis Da Vitae Gold É aprovado pela Anvisa Ele é super concentrado Na fórmula de cápsulas Para realmente facilitar A sua vida E a gente tem uma super promoção Hoje Opa! Isso é bom! Promoção boa! 0800-101-1800 Pode ligar e dizer Que você está assistindo A Força do Agro Você vai adquirir O legítimo Aura Pronobis Com 70% de desconto Que já é um descontão Mas a gente vai te presentear Com o colágeno tipo 2 Que vai potencializar o efeito Do Aura Pronobis Nas suas articulações Então realmente É a combinação perfeita Para viver finalmente Sem dores Ligue 0800-101-1800 Aura Pronobis A agricultura familiar Para buscar financiamento Né, Gesmar? Sim O governo brasileiro Desde 1996 Tem o PRONAF Programa Nacional De Agricultura Familiar Foi lançado agora Recentemente Nessa semana Está com previsão De 80 bilhões de reais De crédito Ofertado para a agricultura familiar O que ocorre é que Bom Tem várias linhas possíveis De se tomar esse recurso Desde para custeio Do plantio De lavouras Ou de tratamento De animais Até investimento Em máquinas Armazenagem De produtos Algum outro tipo De investimento Então assim O recurso Há certa disponibilidade Com sustentabilidade Tem linha Que oferece também Recurso Tem também Subsídio Ao seguro pro agro Para dar alguma garantia No caso de perda de lavoura Que é uma questão Muito importante Então assim Existe uma série De mecanismos E instrumentos Para incentivar A produção E dar alguma garantia Para o produtor familiar O que ocorre É que muitas vezes Esses agricultores Não tem condições De tomar esse crédito Por dois motivos principais Ele avalia Que ele tem Uma burocracia Muito grande Para acessar esse recurso Segundo É que O custo Não é assim Totalmente Vantajoso Diante da possibilidade De dificuldade De honrar com os compromissos Então essa é uma realidade No Brasil É uma realidade No mundo todo É por isso que tem o pro agro Também Se ele tiver alguma dificuldade Na colheita Se tiver perda Mesmo que ele tenha tomado Empréstimo para custeio Vai ser em parte Socorrido Mas mesmo assim O sistema de crédito Ele direciona recursos Para quem tem garantias E o produtor rural Ele nem sempre Tem as garantias É que o banco Necessita Que ele oferta Então às vezes Ele faz Empréstimo Usa recurso próprio Empréstimo fora Do sistema nacional De crédito Ou às vezes Ele se coliga Com cooperativas Que tem Linha de oferta Também com Outro tipo De garantia E com Indústrias Que facilita Também A sua tomada De crédito Fora do Programa do governo O crédito É uma facilitação Do governo Para que Essa facilitação Vem com recursos Do orçamento É verdade Para que o produtor Pegue um pouco De recursos E possa Movimentar A sua safra E o produtor Paga A maior parte Desse recurso Paga muito mais Retorna muito mais Do que outros produtores De países Até mais desenvolvidos Que o nosso Considerado pelos Patrões internacionais Pagam Dão esse retorno Edivaldo Já falamos aqui Da diversidade A agricultura familiar Fornece alimentos Como verduras Ovos Leites Frutas 80% De toda a produção Global Tem origem De propriedades Familiares Segundo a ONU A terceira via Está implantando Uma plataforma Para facilitar A venda Dos produtos Dos agricultores Familiares Já está implantada Já está em funcionamento Está em andamento A terceira via Propriamente Ela é uma organização Que atua na extensão Rural Principalmente E Hoje no Brasil E a gente percebe Que temos aí Várias organizações Que também atuam Com a extensão Rural Que apoia a agricultura Familiar E tudo mais Algumas trabalham Mais com capacitação Outras com apoio técnico E o que a gente percebe Que da extensão Rural Ainda é insuficiente Com toda a soma Das organizações E da atuação Que tem E principalmente No âmbito local Nos municípios Ela muitas vezes Falta esse tipo De estruturação Local Que existe Muitas oportunidades Que a extensão Rural gera Tanto de mercado De economia De alimentação escolar Enfim Nos locais O produtor Principalmente O menor Ele tem Muita dificuldade Às vezes De se organizar Naquela burocracia E aí Entra A questão Quando a gente Coloca a questão Da plataforma O que que acontecer Durante todo esse tempo Que a gente tem Trabalhado Já com apoio Na agricultura E trazendo inovação Para sustentabilidade Junto aos pequenos Agricultores Agricultura familiar Em si Uma grande questão Que sempre está em pauta É para quem eu vendo Tá Aí fica Nossa e aí Vou vender Para quem E existe uma discrepância Muito grande Porque Às vezes o produtor Não quer ficar milionário Aquela coisa Mas ele quer vender Ele quer ter uma margem De ganho E tal E isso precisa ser Trabalhado também O comércio justo Precisa ter o preço mínimo Que sustente aquilo Para que ele consiga pagar As despesas E tal Dentro da Da propriedade E aí que veio Nossa A nossa Sugestão Nossa ideia De um Projeto Nós estamos recebendo Um apoio Que é do Ministério Do Trabalho Emprego e Trabalho Da Economia Solidária Que tem como objetivo Implantação De uma plataforma De marketplace Né E Com um ênfase A Buscando exatamente A aderência De produtores Mapeando A aderência Entrando em contato Cadastrando Para Com foco Na comercialização Dos produtos Então a gente Até no nosso site A gente tem até Um pré-cadastro Que a gente De interesse Que a gente está começando A fazer os contatos Com os agricultores E aí Verificando Os produtos E a propriedade Dentro Logicamente De uma estrutura Logística Que a gente está Organizando Para Para que então A gente identifique Os produtos Que já estão Mais aptos Para serem Comercializados E Dentro desse Cadastro A gente avalia Qual que é a condição Desse produtor Para poder vender O produto Porque às vezes É uma pouca coisa Uma pequena coisa Mas ainda não está apto Então E gerou uma demanda Então De apoio técnico E é dentro disso Que a gente procura Depois Organizar E assessorar Ali Essa estrutura Produtiva Coletiva Ou individual Para que possa Através da plataforma Fazer sua comercialização Desses produtos Para o IBGE O crescimento Brasileiro Depende diretamente Das famílias Que exercem Esse tipo De atividade 50% Da agricultura Familiar Está no Nordeste 19% No Sul 16% Sudeste 10% Norte 5% No Centro Oeste Gismar Agricultura Familiar Tem receita De mais de 55 bilhões De dólares Por ano No Brasil É um número Bem expressivo Sim É bastante Expressivo Lá atrás Você mencionou Que isso Coloca a agricultura Familiar Entre os 25 maiores Produtores De alimentos Do mundo É bastante Expressivo Realmente Está mais Concentrado No Nordeste Porque tem Um perfil De estabelecimentos Menores As propriedades São menores Tem a ver Com a questão De formação Estrutural Do Brasil Onde A ocupação Inicial As condições Climáticas As condições De aumento Da população Ocorrendo Para o sertão Com propriedades Menores Diferente Do centro-oeste Que já começou Com projetos Estou dando Os dois extremos Aqui Projetos Maiores Com assinamentos Maiores Com política De distribuição Ou apropriação De terra Na época Um pouco Diferente E com a expansão De terra Depois Nos anos 1900 Até mais No final Do século Com essa expansão Via aquisições De terras E outros processos De apropriação Então no centro-oeste Foram menos pessoas Com mais capital Apropriou de mais terras Enquanto no nordeste Uma distribuição Um pouco Diferente Se você vai olhar Se o interessado Vai olhar também A questão do acesso A água É bem parecido também Porque já que tem Mais população No nordeste Tem um problema climático Tem menor disponibilidade De água Então Menos agricultores Têm acesso A um volume Muito maior de água E isso gera Inclusive conflitos Então essa questão É importante Essa questão da terra Para ajudar A entender Por que Que há mais agricultores No nordeste Continuam em crescimento No norte também Pela natureza De expansão Territorial Lá Extrativismo Comunidades Rurais Tradicionais Quilombolas Indígenas Produtores Que foram Do nordeste Do centro-oeste E lá se estabeleceram Já depois Da questão Do código florestal Que antes A população Era bem menor E o número De ocupação Mesmo Ter aumentado A quantidade De terra Por propriedade Continua sendo menor O sul Tem uma ocupação Bastante anterior E muito deslocamento Tanto Para o Mato Piba Agora Proximidade Aqui Bahia Tocantins Maranhão E Piauí E antes Mato Grosso Centro-oeste Então esse deslocamento Provocou também O sul também Agora está concentrando A terra Então você diminui O número De estabelecimentos E o número De pessoas Do campo E nesse contexto Tem informação muito importante E o Brasil tem que olhar A política pública Tem que olhar Acho que Temos grande caminho Para seguir Ainda Um espaço Para crescer Nesse tipo De política pública Nós vamos A um rápido intervalo E já voltamos Para fazer a sua empresa Crescer O primeiro passo É simplificar a gestão Do computador Ao celular O e-gestor Está sempre com você Controle financeiro Vendas Compras Estoque Relatórios E notas fiscais Nunca foram Tão simples Empreender Não tem hora E nem lugar E é por isso Que o e-gestor Está sempre ao seu lado E-gestor Gestão simples Para crescer É daquele banco Espera aí A proposta parece boa Ah é? Então pergunta para ela Se você pode participar Das decisões do banco Moça Ah e pergunta Se o lucro do banco Retorna para você No final do ano Ah e pergunta Também se no banco Seu contato é direto Com o gerente Só um minutinho Só um minutinho Opera né Mário Jorge A Cocred tem tudo O que um banco tem Mas com taxas mais justas E uma forma mais sustentável De atuar Mais um que tem conta Na Cocred Segundo a Embrapa A agricultura familiar Responde por 38% Do PIB agropecuário Edivaldo Na associação Vocês Vocês estão localizados Aonde E agricultores familiares Do Brasil Todos Todos podem se associar A vocês Sim Claro Hoje assim Nós temos Nossa sede Fica no município De Jornópolis Interior De São Paulo Perto da capital É uma região pequena 10 mil habitantes Pouco mais Com potencial turístico Dos mananciais Que vão para São Paulo Produção de água E tal Nossa atuação A gente tem atuado Em todo o estado De São Paulo Principalmente Hoje com muito apoio Também do SEBRAE A gente tem trabalhado Bastante com os agricultores O ano passado Fechamos aí Com 860 atendimentos Individuais no estado E Também temos Trabalhado muito Com as cooperativas São quase 200 Cooperativas Que a gente já atendeu Assim no histórico E também no Rio de Janeiro Trabalhamos recentemente Também lá Com um projeto Envolvendo as prefeituras E hoje Agora colocando um pouco Essa questão Da plataforma O nosso objetivo É tentar É na verdade É um projeto inovador É um piloto Que estamos começando aqui Mas tem alcance nacional Porque hoje A rede mundial da internet Não tem mais uma fronteira Geográfica para isso Mas ele favorece Hoje Trazer Processos De organização Estruturação Com núcleos Grupos locais De agricultores Em qualquer lugar Do país Visando Exatamente O escoamento Disso E dentro De cada desses grupos Trabalhar o processo De venda Que daí Através da plataforma Também Tanto com venda Dentro de um raio Geográfico Lógico Não vai por exemplo Vender Um quilo de tomate Para entregar A mil quilômetros De distância Então é a produção Regionalizada E a plataforma Tem esse potencial Mas também tem Ela vai fazer As regras Que permite Também A distribuição Do produto Dentro de um raio Local Como também Em nível nacional Com os produtos Permitidos Que são aqueles Que já Não são produtos Perecíveis E dentro de uma lógica Construída Em cima disso Então hoje Nós estamos abertos A receber Produtores Do Brasil O todo A ONU Definindo 2017 De 2019 A 2028 A década Da agricultura familiar Então estamos vivendo Essa década aqui Da agricultura familiar Tão importante Para o agro Pergunte ao especialista Se você tiver alguma pergunta Ao Edivaldo Ao Gesmar Mande o vídeo Para nós Lembre-se De gravar Com o celular Na horizontal Com o seu nome A cidade de onde Nos acompanha E o WhatsApp Para enviar o vídeo É o DDD 119-4233-2454 Edivaldo Muito obrigada Pela sua participação Aqui em A Força do Agro Eu quem agradeço Muito Pela oportunidade E E a Plataforma Que é esse projeto Bastante inovador Nós estamos No início De implantação É bastante trabalho Já estamos fazendo Mapeamento Cadastramento Recebendo cadastros E acredito Que mais uns 3 ou 4 mil Vezes Aí a plataforma Já está realmente Operando Então Essa é uma oportunidade Também para a gente E agradeço Porque eu acho Que Acima de tudo Nós estamos Contribuindo Para a sustentabilidade E para o bem-estar Da população em geral É isso Gesmar Foi um prazer recebê-lo Eu que agradeço Muito obrigado Pela oportunidade Joice Parabéns pelo programa Ter acompanhado Obrigado pela companhia Aqui do Edivaldo Foi um prazer Dialogar com vocês E ficarmos à disposição Obrigada E gratidão a você Que nos acompanha Siga nosso perfil no Instagram Forçadoagro.com E vem com a gente Fazer do agro E ser campeão brasileiro Uma paixão nacional E vai compromissar Vida P dat água Uma paixão nacional Obrigado.